Olá, amigos do The Riders, aqui é o Teiga Júnior, com o tempo em duas rodas para esse final de semana de novo, sexta, 18, sábado, 19 e domingo, dia 20 de junho de 2021. Olhando no mapa já de sexta-feira, eu quero salientar que sim, duas situações. Uma, essa zona oeste do Paraná, que vai começar a criar um sistema de baixa pressão, que vai trazer chuva para toda essa região, esse corredor que vem para Santa Catarina e norte, sul do Paraná. Uma nebulosidade persistente naquela zona de convergência intertropical, que vai atingir principalmente o Maranhão e Pará, um pouco do Amapá também, e no fim, mais nada. E a diferença das temperaturas, né, vou dividir o Brasil em três. Norte até 30 graus, 30 e poucos, centro do Brasil em torno de 20, 25, tá? E região sul não passando de 15, alguns pontos, 18 graus, e olha lá, tá? Mapa então nesse de sexta-feira à tarde, no mapa de sábado, vocês dão uma olhada aqui, que já começa a entrar, né, pela manhã, já alta intensidade, né, de umidade nesse sistema de baixa pressão, começa a se formar esse sistema, trazendo umidade, então, como eu falei, aquela região sul do Paraná e centro-norte de Santa Catarina. No sábado, ao meio-dia, vai ser uma grande massa se formando, e observem bem, ó, sábado à tarde, ele já atinge a zona de Florianópolis, a intensidade maior vai estar entre Garopáboa e Florianópolis, tá? E vai ser, vai ter vento, vai ter chuva, então, um cuidado maior, né, quem está andando aí no sábado à tarde por essa região, pode ver sábado à noite ele continua persistente, no domingo, assim, ó, de domingo, início da madrugada de domingo, ele começa a se afastar do oceano, mas pode ver que ele está intenso nessa região, ele vai trazer bastante vento, principalmente a zona sul de Santa Catarina, no litoral sul, zona norte do Rio Grande do Sul, litoral norte, então, atenção, né, para quem quer andar aí para essas regiões entre aí sábado à tardinha, enfim. No domingo, então, esse ciclone, ele já vai estar em alto mar, mas ainda próximo na costa brasileira, trazendo bastante vento aí para o estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, e o restante do Brasil aqui daquele jeito que eu falei, né, durante a manhã nada de chuva, à tarde uma chuva entrando ali na zona sul do Amazonas, parte do Acre, parte de Rondônia, mas sem grande intensidade, e o restante do Brasil limpo, 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 e um tempo maravilhoso para se andar de moto. Pode ver que no domingo mesmo, todo o Brasil vai estar, né, muito bom para se andar. Então, é isso aí, cara, é o tempo e temperatura, né, os maiores detalhes, vocês entram lá no meu canal do YouTube, no Tegra de Ventre, e se quiserem assistir detalhado, e vamos manter uns protocolos de segurança, né, a gente está aí para se divertir e viver a vida, não precisa do dia de amanhã, né, mas com muito cuidado e muito jovem. Tá bom, pessoal? Forte abraço, tudo de bom, até semana que vem para vocês. E aí 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 Obrigado.